Eu perdi, mas onde eu nasci, me levo para o mar Em ver a milagre, e deito nesta dor Meu corpo sem lugar Ah, que isso é a esqueção A moça que se foi, como o sol era a cruz E o gato que vingou, do monte que sonhei As coisas do lugar A moça que se foi, como o sol era a cruz A moça que se foi, como o sol era a cruz A moça que se foi, como o sol era a cruz A moça que se foi, como o sol era a cruz A moça que se foi, como o sol era a cruz Amém. 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 Amém.